Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu venho aqui mostrar para vocês mais uma produção linda do kit de passadeira, tá? Essa passadeira foi no desafio que eu participei, no desafio do grupo da Luciana Erlich, tá? Lá ela fez o desafio de 15 peças da Minnie. Eu fiz alguns tapetes, fiz um kit de passadeira e um kit de banheiro. Aí, esse aqui é o kit de passadeira que eu vou mostrar para vocês, tá? Deixa eu ligar aqui a balança. Esse aqui são dois tapetinhos. Ó, os dois tapetinhos ficaram pesando 450 gramas, tá? E a passadeira ficou pesando 436 gramas, tá bom? Vou pedir minha filha para abrir aqui para vocês a passadeira, abriu. Passa a fita. Coloca no meio, no meio. Ó, de lá da ponta até aqui. Ela ficou 1,17. Por assim. Vai, segura aí. Por 45. E agora os tapetinhos. Abre aqui um. Passa a fita. Não, por assim. Primeiro é assim. Estica. Estica a fita. 1,17. 64. 64 por... Sim, vai. No meio, no meio. 64 por 45, tá? O tapetinho ficou medindo. Aí, esse aqui foi o desafio. O desafio da Minnie, da Linda Passadeira, tá? O desafio da Luciana Erlich foi o kit de 15 tapetinhos, tá? Essa aqui foi minha linda pronta entrega da Minnie, tá? Espero que gostem. Gratidão. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Deem seu joinha, tá? Se você ainda não deixou. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Tchau, tchau.